Sábado, dia 1 de março, a banda musical de Parafita apresentou na sua sede o Novo Mestre, uma festa que já vem sendo habitual anualmente. Músicos familiares e amigos da banda marcaram presença onde puderam degustar, um cozido onde as boas carnes barusãs fizeram a delícia de todos. O Mestre Fernando Moreira, desde novembro, ao Frente dos Destinos da Banda, deu nota positiva a este jovem projeto já com diversos progressos. Fazer um balanço bom. Nós temos trabalhado, portanto ainda é um trabalho muito recente, mas de facto a banda tem um grupo interessante, fácil de trabalhar. Como lhe tinha dito há pouco, é fácil sentir-nos bem aqui. O grupo acolhe-nos bem. Pronto, e para já temos trabalhado todos os sábados, de novembro até aqui. É pouco tempo, mas pronto, temos trabalhado e temos feito alguns progressos. Quanto à adaptação ao grupo de trabalho, referiu? A forma de dirigir nunca é igual, não é? Portanto, as pessoas não são iguais. A forma de abordar os ensaios não é igual. Portanto, há sempre diferença e há sempre alguma adaptação, mas penso que a adaptação foi fácil, pelo menos da minha parte foi, e penso que dos músicos também. Orlando Alves marcou também presença no Convívio com muito gosto, prazer e honra, como referiu. Estamos aqui a celebrar um dia de participação da comunidade parafitense, e porventura até da Fraguesia de Viada, à volta desta grande associação, desta grande escola de música, que é a Banda de Parafita, que retoma a tradição destes encontros, que durante algum tempo e por motivos vários foram interrompidos, e que este ano faz todo sentido que sejam retomados, porquanto há um novo maestro, que é o treinador da banda, que é o treinador da equipa, e certamente terá novas formas e novos conceitos para aportar àquilo que de muito bom a banda já tem, e sobretudo novas formas de orientação e de orquestração, e portanto estou aqui, em representação do município, e estou aqui com muito gosto, com muito prazer e com muita honra, porquanto o município também está aqui desde o início. O presidente da Associação Cultural de Parafita mostrou-se satisfeito com o novo maestro, mas sublinhou o trabalho feito pelo anterior. Maestro Coelho, referindo-se também com um otimismo ao futuro. Sim, o maestro é um maestro novo, o que esteve cá connosco 15 anos, que fez um belíssimo trabalho, e efetivamente muito, ou quase tudo, ou mesmo tudo se deve a ele, nomeadamente na área artística. Por aquilo que eu vi, foi a primeira vez que eu vi a banda, não tenho cá estado, gostei do maestro, gostei do modo, e portanto dá-me a impressão que temos homens. O futuro, vamos, vamos, pensamos que é sorridente, para já mantém-se tudo, os contratos das festas, não os chamemos de contratos, os apelos, porque nós não é o dinheiro que nos traz nisto. É por isso que eu digo, é uma certa obrigação de lançarmos também um bocado da nossa cultura, porque nós, quer queiramos, quer não, os barrosões, nomeadamente os montalagrenses, não somos muito ricos em tradições culturais. Então, temos que aproveitar as poucas que temos. E a tradição musical em Parafita já tem para aí 200 anos. Aquilo que se diz, agora já não é, já não é, digamos, reclame inflacionado, porque realmente já vem de muito longe, há uma certa tradição, e vamos ter que mantê-la. Daniel Reis Afonso, representar a União de Freguesias de Viado, de Baixo e Fervidelas, mostrou-se um presidente orgulhoso com este projeto musical, e aproveitou para agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, colaboram com a banda. É um projeto da Aldeia de Parafita, que faz parte da Freguesia de Viado, Aixo e Fervidelas, em que a Junta também se orgulha de ter um representante como a banda musical de Parafita, que nos representa, não só a nossa Freguesia, como ao Conselho, e portanto é uma associação que nos enche de orgulho e que nos satisfaz bastante pela participação que faz, pela formação e pela educação que dá a esta juventude, estas pessoas que convivem aqui no dia a dia connosco. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, a todas aquelas que nos têm ajudado e que nos continuam a ajudar, principalmente nestes tempos que são bastante difíceis, e toda a ajuda é bem-vinda e obrigado a todos. Avelino Gonçalves traçou quais os objetivos principais deste convívio. Esta festa visa, sobretudo, agradecer publicamente aos nossos mecenas, aos nossos apoiantes, aos conterrâneos e aos de fora, nomeadamente às gentes de Braga, que temos lá muitos amigos, muitos apoiantes, nomeadamente o Sr. José Correia Fernandes, os 70, que é um homem que, se isto fosse uma propriedade coletiva, levava-nos metade da casa, porque ele, efetivamente, ajudou muito e ajuda. Ainda hoje, teve mais um óbulo para ajudar à festa pessoal, dele nem é das firmas, portanto, são gestos que nos calam fundo, nos animam e nos obrigam a continuar. Sou muito amigo do Dr. Avelino e do irmão e daqui da gente de Parafita, incluindo a coisa toda do Conselho de Montalegre, e sou uma pessoa que trabalho muito para o lado daqui, tenho várias indústrias, entre a Saralharia 70, a Perfil Norte, a Colaborante, a Perel 2000 e sempre de início, já há muitos anos que venho cá às festas da música e disse ao Sr. Dr. que fazeria, quando eles montassem a sede, que fazeria toda a Caxilharia de Alumínio para aqui e fiz este telhado também do edifício de onde estamos, ofereci o telhado para cima para a coisa e com muito gosto a Saralharia 70 tem colaborado muito com a banda da música e a banda da música para mim tem, coisa que não há banda de música nenhuma igual a esta. eu quando vou lá temos a música de Cabreiros, temos esta e despico no São João eu bato palmas a esta e não me bato a outra coisa. Sou um apologista da música de Parafita em que eu gosto muito já há muitos anos que eu gosto muito de Parafita. Quanto ao que se pode esperar do novo mestre, a médio e curto prazo... Nós temos que cumprir o calendário da banda, não é? A banda tem que estar preparada para fazer as festas no verão. Temos já o 25 de Abril aí à porta, portanto, temos o concerto em Montalegre, pronto, onde vamos tentar apresentar um repertório novo, um repertório diferente daquilo que as pessoas de Montalegre já conhecem da banda, portanto, que é sempre um desafio novo para os instrumentistas ter repertório novo, não é? Claro que se pode trabalhar sempre o repertório que já existe, mas não deixa de ser o repertório que já existe, não é? O repertório novo traz sempre outros desafios que são mais estimulantes. Uma das grandes dificuldades que impera num projeto deste tipo é, como referiu o presidente da associação, a manutenção dos elementos que por aqui passam. Porque não é fácil, efetivamente, aguentar uma situação, uma escola destas com músicos, porque as dificuldades são muitas, sobretudo dificuldades também pessoais. A maior parte dos músicos, aos vistos, são estudantes, a gente jovem, que depois tem na sua vida, vai embora e nós ficamos descalços. Formamos-los e depois nos utilizamos já um bocadinho o que se passa a nível do país. Fernando, o fiel chauffeur que durante todos estes anos acompanhou a banda para todo o lado, agora recentemente reformado, foi homenageado pelo grupo com a obra musical Harmonic. Fernando disse à nossa reportagem que deixará de ser chauffeur, mas que continuará a acompanhar o grupo como sempre o fez. O presidente da autarquia recordou como há 22 anos tudo começou depois de um período do interregno. O município está aqui desde o dia em que há 22 anos o município convidou a banda de parafita para ir ao 25 de Abril, celebrar as comemorações do 25 de Abril e a banda de parafita não queria ir, na altura a banda estava perfeitamente desintegrada, a banda não queria ir porque não tinham fordamento, nem tinham elementos, nem tinham fordamento e eu só lhes disse estavam reclamando um subsídio da gestão camarária anterior que eu pus como condição sim senhor dar-lhe o subsídio e reforçar até o subsídio mas tinham que se apresentar no dia 25 de Abril para dinamizar uma tarde cultural que a Câmara desenvolveu e com alguma grandeza porque também houve um grande desfile etnográfico feito pelas escolas do Baixo Barroso nomeadamente da Freguesia de Salto e portanto este repto que eu lhes lancei e que pus como condição para poderem receber aquilo que eles reclamavam e que tinham direito mas que não tinha sido pago na altura de vida esse repto funcionou e apresentaram-se na tarde pelas duas ou três horas do dia 25 de Abril a banda de parafita o que restava da banda de parafita apresentou-se na praça do município as pessoas os músicos à paisana não havia fardamento e deram ali o seu show e foi aí que digamos toda esta dinâmica se desenvolveu da forma notável como nós estamos a assistir notável e honrosa portanto como disse a bocado o município está também um pouco na gênese de tudo isto e o município são os borrosões e eu representando o município represento obviamente todos os borrosões que estamos aqui como disse com muita honra a participar neste grande acontecimento e a incutir também ânimo à direção da banda e a todos aqueles que integram e a formam porquanto isto é para continuar isto não pode parar isto é para engrandecer a pátria borrosã aqui fica a promessa de continuidade maior escola de música do Barroso antes da época das festas pôde desde já anotar na agenda o próximo espetáculo da banda musical de Parafita que como já aqui foi referida no dia 25 de abril no pavilhão multiusos deixamos um pequeno exterto do concerto que todos os presentes tiveram a oportunidade de presenciar Música Amém. 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 Amém.